Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Eu sou a Jo Martins e hoje eu trouxe para vocês duas ideias. Vamos reaproveitar esses galões de 5 litros que geralmente a gente descarta e joga fora. Então vamos fazer organizadores bem legais e que tem muita utilidade aí para a gente ficar. Então vem comigo e acompanhe o passo a passo. Aqui está o galão, já lavei, higienizei e agora vou cortar na altura que eu quero. Vou aproveitar o máximo deste galão, vou começar a cortar com estilete e depois eu termino esse processo aqui de cortar com a tesoura. Vou cortar e acertar bem certinho esta parte aqui do galão onde a gente cortou. Vamos dar bastante atenção nesses detalhes aí para garantir que o nosso trabalho quando estiver finalizado ele esteja bem aparente e com boa finalização o nosso trabalho. Então é muito importante a gente prestar atenção nos detalhes. Vou usar esta esteirinha de bambu. Essa esteirinha foi um jogo que eu comprei, já fiz outros projetos aqui de artesanato aqui no canal. Consegui aproveitar bastante esse joguinho e sobrou algumas peças aqui ainda. Então eu vou usar este jogo americano, vou cortar na altura deste galão. Está prontinho, já cortei aqui esta esteirinha. Lembrando vocês, caso você não tenha esta esteirinha, seja difícil você encontrar, você pode estar usando palito de churrasco. Vai demorar um pouco mais este processo porque você vai ter que colar aos poucos, colocando cada um por vez. Mas fica muito bonito usando os palitos de churrasco também. Vou usar betume da judéia e com uma esponjinha eu aplico este betume sobre esta esteirinha. Caso você não tenha o betume, você pode estar fazendo este processo usando uma tinta marrom com um pouquinho de água. Daí você mistura muito bem e aplica sobre esta madeirinha, fazendo este efeito de esfumado. Ele vai ficar assim, desta forma que está aparecendo aí para vocês. Este betume é bem líquido, então vamos precisar fazer este processo de passar o betume aos poucos nesta madeirinha, para garantir que você espalhe bem, que você faça bem feito o trabalho. Não coloque muito sobre a esponja para que você consiga fazer aí um trabalho bem feito. Você vai precisar de uma esponja para absorver o betume ou a tinta, se você for fazer este processo com a tinta. Pode usar a esponja esponja e passar bem devagar sobre esta esteirinha. Aguardei esta esteirinha a secar e agora eu venho aqui com o estêncil. Eu colo aqui o estêncil do lado para não escapar esse estêncil e não acontecer de borrar o nosso trabalho. E vou usar a tinta PVA com um pincel. E vou fazer um desenho aqui usando este estêncil aqui para decorar ainda mais esta esteirinha, dar um charme a mais nesta peça em nosso trabalho. E já quero fazer um convite muito especial para você. Para você que é novo aqui no canal, está aqui no canal pela primeira vez e para você que não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve no canal, ative o sininho para ser notificado, para ser avisado todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui no canal. Temos vídeos novos toda semana, então vale super a pena você se inscrever no canal e ativar o sininho. E assim você vai receber os nossos conteúdos. São diversos conteúdos como faça e venda, para você presentear, lembrancinhas, decoração, são diversos conteúdos. Então vale muito, muito a pena você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente posta aqui no canal para vocês. É só clicar no botãozinho vermelho e ativar o sininho, que assim você já vai estar inscrito aqui no canal e fazendo parte aqui do Lucre com Artesanato. E eu vou amar ter vocês aqui comigo. Prontinho, já passei a tinta PVA sobre assistência e agora retiro com calma para não borrar e vou aguardar a secar. E agora venho aqui com o galão e com a cola quente. Se você preferir, você pode estar usando a cola universal, que vai dar super certo também. Eu estou usando a cola quente porque a cola quente ela vai colar mais rápido, vai secar bem mais rápido. Então eu preferi a cola quente por este motivo. Agora a cola universal você vai precisar esperar a secar. Precisei fazer uma emenda aqui. Como este galão é de 5 litros, ele é um galão muito grande, então não foi o suficiente a esteirinha aí dar o tamanho certo. Então eu precisei cortar um pedaço dessa esteirinha, passar o betume, aguardar a secar e emendar aqui. É muito importante você observar para não ficar marcado aí essa parte onde a gente fez a emenda desta esteirinha. E agora venho aqui com um pedaço de EVA na cor marrom e vou fazer essa colagem ao fundo para não aparecer o fundo do pote. Vou colar com a cola de silicone e fazer o acabamento final usando a cola quente. E vou tirar todo o excesso de EVA que ficou para fora aqui deste pote. Vou cortar bem rente, tirando todo o excesso do EVA. E vou fazer um acabamento final usando este cordão São Francisco. É um cordão que ele tem um brilho envolvido com a corda branca. E vou fazer este acabamento final. Achei super linda essa corda e ficou muito fofo. combinou bastante e achei que ficou um charme. E vou colocar também outra fita no começo deste pote e vai ficar assim. Para finalizar, coloquei este lacinho de juta que eu fiz ao meio deste pote. Prontinho, pessoal. A primeira ideia. Essa foi a primeira ideia. Super fofa. Olha os detalhes desta peça aqui maravilhosa. Eu super amei fazer este projetinho. E se você gostou, já deixa o seu joinha. deixe o seu comentário aqui para mim, que eu vou amar ler o comentário de vocês. E compartilhe também essa ideia para mais pessoas que gostam de artesanato. Então vamos para a próxima ideia que está muito legal e tenho certeza que você vai gostar. Aqui está o outro galão. Lavei, higienizei. E ele está um pouco amarelo devido a tanto tempo que estava guardado. Era muito produto que tinha aqui, então demorou um pouco para esvaziar este galão. Mas não tem problema, caso aconteça aí com vocês também. Vamos tampar esta parte aqui, então não vai aparecer. Então o ideal é que você higienize, tá? Esse galão é passando um álcool para depois você poder utilizar tranquilamente esta peça. Eu cortei na altura que eu queria, tá? Como do outro projeto também. E vou tirar todas as rebarbas aqui deste pote e vai ficar bem lisinho. E vai ficar assim, olha, desta forma. Vou precisar também de tecido tricoline. Medi este tecido neste pote e vou fazer como se fosse uma bolsinha para colocar por dentro deste pote. Para a medida deste saquinho, eu precisei envolver ele em volta do pote, tá? Para saber o tamanho certinho que eu iria fazer. Foi assim, desta forma que eu tirei a medida. É bem fácil esse passo a passo, não tem segredo, tá? Esta parte é só você seguir aí o passo a passo certinho que você vai conseguir fazer. Para a colagem, usei a cola de silicone. Ficou bem coladinho, bem certinho. E vou unir esta parte aqui do fundo desta forma que está aparecendo aí para vocês. E fiz a colagem sobre este tecido e ficou assim, ó. Se você preferir, você pode usar a cola pano. Até a cola quente dá certo também, que eu já fiz projetinhos assim usando a cola quente. Vou encaixar aqui por dentro e olha como ficou. Vai ficar assim, ó. Desta forma. Agora é só vir acertando este saquinho por dentro deste pote, acertando muito bem para não ficar torto. E vou fazer a colagem deste tecido sobre o pote usando a cola de silicone. Para não ficar solto, para ele ficar bem fixo e bem firme aqui dentro deste pote. E vou usar essas duas cordas. Ela é uma corda de algodão. Vou usar esses dois tons. Uma cor creme e a outra azul, tá? Vou mesclar neste pote. E vou usar a cola quente para fazer esse processo aqui da colagem. Para o início, eu usei a corda na cor clara, tá? Mas aí pode ser o seu critério do jeito que você quiser aí. Se vocês observarem, eu comecei a colagem na lateral para depois ficar com um bom acabamento, para não ficar aparente o comecinho desta corda. Então é importante que você faça pela lateral, começando pela lateral, e assim vamos garantir um trabalho bem legal e com um bom acabamento. E agora eu venho com a corda na cor azul e vou colocar ao meio, fazendo desta forma. Fazendo aos poucos, pessoal, para garantir que a cola fique bem fixa, bem segura e também não fique com acabamento feio. É muito importante a corda ficar unidas, tá? Para não ter esse espaço de cordas, cordas, uma entre a outra. E vou envolver umas quatro a cinco camadas de voltas de corda neste pote. Lembrando vocês que vai depender muito aí da numeração de corda que você vai usar. Essa numeração que eu estou usando é a numeração 6, tá? Essa aqui foi ideal, eu gostei bastante desta numeração e deu super certo aqui neste trabalho que eu fiz. Vou usar também essas argolas de madeira para finalizar aqui, simular uma alça. Vou colar com a cola quente. Essas argolas dão um charme na peça, fica super fofa, bem estilosa. Eu amo trabalhos com essa argola. E vou trazer mais trabalhos aqui com essas argolas aqui para vocês. E olha, pessoal, coloquei um aplique aqui para finalizar essa peça e olha que charme que tudo ficou essa peça. Este aplique é para finalização que eu coloquei nessa peça. Já ensinei a fazer aqui no canal em outro vídeo. Por isso, eu não ensinei vocês a fazer aqui. Se você quiser aprender, vou deixar um link aqui na descrição. Tá super fofo e vale muito a pena você acompanhar aqui o projetinho que eu fiz usando este aplique. Ficou um charme também para decoração. Eu amei. E olha, pessoal, a finalização deste pote. Olha esse trabalho maravilhoso que ficou. Eu super amei. Espero que vocês tenham gostado das ideias de hoje. Essas foram as duas ideias que eu super amei trazer aqui para vocês. E se você gostou, já deixa aí nos comentários quais das ideias que você mais gostou que eu vou responder vocês. Então já comente aí, já deixa o seu comentário qual das duas ideias que você gostou ou se você gostou das duas também, você pode comentar aqui para mim. E já deixa o seu joinha. E se é novo aqui no canal, não vá embora sem se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado. Vídeos toda semana, então já se inscreve aí e deixe o seu like para mim. E, gente, muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Um forte abraço, um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos.